Live com Fernanda Venturini, que honra! Boa noite pessoal! Hoje quinta-feira, 29 de julho de 2021, 7h30 da noite, a gente vai receber a incrível Fernanda Venturini, ela é ex-jogadora, pra quem não conhece né, todo mundo conhece. Oi Natália, pra quem não conhece, é ex-jogadora de vôlei, 12 vezes campeã brasileira, bicampeã mundial de clubes, bicampeã mundial sub-20, já disputou 4 Olimpíadas, é realmente uma honra pra mim poder fazer essa live. Além disso tudo, ela já foi comentarista, já foi atriz e tem um canal muito legal no YouTube, eu vou só esperar que a Fê entrar, hoje vai ser uma honra pra mim, todo mundo que tá entrando, boa noite. Enquanto eu vou fixar aqui o tema, antes eu vou enviar aqui... Oi Cláudia, boa noite Cláudia. Olha, a Fernanda já tá aqui com a gente, eu vou aceitar aqui a solicitação. Fernanda, que honra pra mim esse momento. Oi, oi, oi! Oi Fernanda, boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo, pra mim é uma honra. Tem esse negócio aqui, comprar um selo, como é que eu tiro isso aqui da minha frente? Ah, isso aqui, isso é uma ferramenta que o Instagram disponibiliza... Eu já sou. É, pra gente vender os selos, mas isso aí na hora de salvar a live ele some. Ah, mas agora vai ficar isso aqui, vai ficar aqui por enquanto. É, isso... Tá bom, não tem problema. Nossa, é uma honra pra mim muito grande. Eu tava aqui te apresentando, é muita coisa pra... É muita coisa pra apresentar. E como que começou tudo isso, né? Quantos anos foi? Como que começou essa história com o vôlei? Então, boa noite a todos que estão entrando aí, né? Enfim, é muito legal estar participando aqui. Então, Rodrigo, o que que aconteceu? Eu tinha... Como toda criança vai fazer esporte, né? Imagino que você fez o que quando você era criança? Nadou pra ninguém não morrer afogado e depois você foi pra qual esporte? Todo pai manda os filhos fazerem esporte, né? É, eu fiz natação quando era criança e também na escola de educação física, um pouquinho de todos os esportes, né? Exatamente. Aí eu comecei, eu já gostava de vôlei, já assistia desde os sete, oito anos que eu morava em Ribeirão. Eu nasci em Araraquara, eu fui morar em Assis, interior de São Paulo. E aí depois eu mudei pra Ribeirão com sete anos, seis, sete anos. E aí lá eu já gostava, eu sou caçula de dois irmãos, eu tenho dois irmãos mais velhos. Eu tô assistindo os jogos da seleção, depois a gente fala de vôlei, gente. Aí o que que acontece? Daí eu gostava tanto de jogar assim, na minha casa tinha um portão, a gente ficava jogando assim, em cima do portão. Aí passava entre uma árvore e outra, um varal de roupa, a gente ficava jogando por cima. Então eu era uma moleca de rua, né? E aí, só que eu cresci muito rápido, aí o médico falou pra minha mãe, minha mãe é Cecília, né? Pra fazer algum esporte. E aí eu falava, ah mãe, eu quero fazer vôlei, né? Eu já jogava na escola do lado de casa. Aí ela me colocou na Cava do Bosque, que foi onde eu comecei a jogar com o Roger Viana, o professor Roger Viana, que eu sempre valorizo o primeiro treinador, que é aquele que te tira do nada, né? Que é aquele que te ensina a fazer alguma coisa, seja de natação, de futebol, de basquete, de handball, de qualquer esporte. Porque o técnico, aqueles outros técnicos que pegam você pra lapidar, é mais fácil. Agora, aquele técnico que ensina, que vai, aos poucos, vai te ensinando um fundamento e tal. E acho que isso é o mais importante. E ali na Recreativa, eu comecei na Cava do Bosque, com 13 anos, já me chamavam pra jogar em São Paulo. Minha mãe não deixava, ainda falava que eu era muito nova. Com 15 anos, aí o time de Ribeirão acabou. Aí eu falei, mãe, ou eu paro de jogar ou eu vou pra São Paulo. Por acaso, eu tô em São Paulo agora, né? E aí ela falou, então vai. Aí eu vim pra São Paulo, eu com mais uma menina de Ribeirão, a Fátima, e a Simone Stormi, que era uma levantadora de Brusque. Aí nós viemos nós três, a gente morava em Santa Cecília, numa... Como é que se fala? As três juntas, né? República, né? Tipo República. E aí a gente começou. Eu cheguei aqui, imagina, 15 anos, mal, morar sozinha, né? O máximo e tudo novo, né? Mas você amadurece, né? Minha mãe com 16 anos me emancipou, porque eu era muito, assim, já tinha muita responsabilidade. Eu sempre fui muito certinha. E aí começou a minha vida no esporte. Com 17 foi pra minha primeira Olimpíada. Nossa, a primeira Olimpíada já com 17? Exatamente. Aí com 17, 16 pra 17 foi o primeiro Mundial Juvenil, que eu ganhei dois Mundiais Juvenils. E o primeiro foi em Seul em 87, e o segundo foi no Peru em 89. Aí foi aquela transição. Em 87 eu joguei atacando, depois de 89 eu já comecei levantando. Porque teve essa mudança, né? De 16 pra 17 anos que eu mudei, que eu cheguei, eu comecei a jogar vôlei, eu era atacante. Só que eu sempre gostava de levantar, né? Todo mundo pergunta, mas por que você virou levantadora? Porque se eu fosse atacante, eu seria uma atacante muito mediana, que eu não saltava muito, eu tinha passado a trucada e tal. E aí depois, com o levantador eu poderia ser a melhor, poderia chegar melhor, né? Alcançar voos mais altos. Então aí foi que eu gostava de comandar, né? Eu sou escorpiana, né? Imagina, eu sou bis escorpiana. Gosto de andar pouco, né? Então foi assim, foi assim que aconteceu a minha vida. Com 88 eu joguei a primeira Olimpíada, que foi em Seul. Depois 92, Barcelona. Depois Atlanta, 96, que é a tal força do jogo lá de Cuba. E aí foi. Depois eu ganhei em 2004 ainda, Atenas, que é o famoso 24 e 19, né? Que foi aquele fatídico, né? Nossa! Eu moro lá pra cima do mapa do Brasil? Não, gente, eu moro no Rio. Moro no Rio e moro aqui. Agora você tá morando aqui em São Paulo? Não, eu tô aqui porque eu arranjei o namorado em São Paulo, né? Então assim, meu programa eu gravo aqui. Depois elas vão falar do meu programa. Então eu gravo. E agora eu tô com o pé operado. Porque não dá pra me puxar o pé aqui pra baixo. Eu tô com os dois pés enfaixados, daqui pra cima da cadeira. Porque eu operei, tinha dois problemas em dois dedos. Eu aproveitei agora julho, férias, frio, né? Falei, vou operar. E aí eu tô aqui em plena recuperação, esperando três semanas de recuperação pra poder voltar ativa. Então eu tô aqui sim. E como que era a preparação, né? Tanto física quanto... Pra competir em alto nível, né? Porque todo mundo... Muita gente faz esporte e já é difícil. Eu não imagino uma preparação de alto nível. Como que é a preparação física? E se tem preparação psicológica pra isso? Muito. Na nossa época... É muito distinta a nossa época, dessa época que a gente tá vivendo. Época antes da mídia social e a época depois de mídia social, né? Porque hoje com mídia social você não pode ter mais opinião. Você não pode falar mais nada. Que vem todo mundo no hall. Você não pode falar se você é direita, se você é esquerda. Se você gosta de branco, de preto. Se você quer ir pro norte, se você quer ir pro sul. Você não pode falar nada, né? Minha filha de 11 anos falou... Mãe, a gente não pode ter opinião. Eu falei... Não, filha. Não pode mais ter opinião. Tá muito chato, né? O mundo tá muito chato depois que entrou a mídia social, né? É complicado. Enfim. E aí, assim, quando a minha época, que o Bernardo chegou na seleção, 93, final de 93 pra 94, que ele vinha da Itália, que ele se tornou técnico da Itália e depois ele veio pra seleção feminina. Aí foi quando mudou a nossa mentalidade, que a gente vinha perdendo do Peru, né? Vinha aquela geração que perdia no Peru, ganhava do Peru. Aí entrou a temporada de Cuba, que foram 10 anos, aquela seleção campeoníssima de Cuba, que ganhou tudo, com Mireia, Regla Torres, Regla Bel, enfim, aquele time fantástico. E foi quando, assim, a gente mudou o drive. Ele chegou e falou, ó, nós temos que ficar mais fortes pra poder bloquear elas, nós temos que saltar mais pra poder atacar, nós precisamos defender mais, enfim. Aí mudou toda a preparação, a gente corria demais, a gente malhava demais, enfim. Então foi uma mudança do vôlei, né? De um vôlei que vinha perdendo pra um vôlei que passou a ganhar, até que chegou essa geração que já ganhou bicampeão olímpico e tal. A gente abriu as portas pra que elas chegassem, né? Acabando Cuba, né? Tirasse Cuba. Nossa, eu nem imaginou que deve ser isso. E é muitas vezes campeã. Como que você... Não sei se dá pra falar, né? Como que é o segredo pra competir em alto nível tanto tempo? Porque foram quantos anos competindo, assim, em alto nível? É muito difícil um atleta conseguir competir em alto nível tanto tempo. É, então. Mas isso você vai melhorando competindo. Você vai ganhando, você vai perdendo, você vai perdendo, vai ganhando. Então eu acho que você só amadurece aí competindo, né? Você errando hoje pra acertar amanhã, né? Nada na vida é fácil, né? Em qualquer profissão que você começa, você não começa sabendo fazer. Então, aos poucos você vai aprendendo a fazer, até que uma hora que você fica, né? Já entra no automático. Então a gente trabalhou muito pra chegar onde chegou, né? Eu acho que hoje a gente vê os treinamentos de qualquer alto nível. Hoje a gente tá em plena Olimpíada. A gente tá vendo muitos casos problemas psicológicos, né? Agora eu esqueci o nome dela aqui. A Simone Biles. É, que tá todo mundo falando nisso, né? É como que um problema psicológico é importante, né? Que afeta totalmente o empenho no esporte, né? O quanto a saúde mental é importante. Sim, com certeza. Ela lida com uma pressão enorme, mas ao mesmo tempo... Hoje um médico que eu sigo, ele falou uma coisa que eu comecei a pensar nisso. Que eu não tinha pensado. Ela saltou o primeiro salto. Ela não foi bem no primeiro salto. Ali que ela começou a desculpa de não estar bem. Se ela não estava bem, ela não tinha nem que ter ido pra Olimpíada, né? Eu acho que é uma coisa assim. Aí largou o grupo na mão. Largou porque não é um esporte individual. É tênis, é natação, que você compete com você mesmo. Ela tinha uma equipe atrás dela. Deixou as meninas na mão. Então, assim, é o lado... Hoje, por causa dessa pandemia, tá muita gente maluca, né? Hoje as coisas estão muito... As pessoas estão muito dentro de casa. As pessoas estão muito vendo só notícia ruim. Você só é... Eu não ligo. Eu não ligo o Globo. Eu não ligo televisão. Eu não vejo televisão. Não te ajuda porque você não está tomando sol, né? Então, enfim, é muito sério isso, mas é bom que a gente tem que ficar atenta. Mas essa geração, essa geração nova de mídia social é bem diferente da minha geração, né? Você vê hoje, os problemas são outros, mas, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque, se não, tudo vira problema psicológico, depressão. Eu tive depressão lá atrás, enfim, tomei remédio e tal, mas consegui sair. Mas, assim, é um assunto muito sério, né? Tem que tomar cuidado. Sim, total. É muito complicado isso. Eu concordo, né? Agora a gente teve o BBB. Às vezes a pessoa fala uma coisinha, a outra já é criticada. É bem complicado. E a questão de talento e esforço, né? Porque você sempre teve os dois. Qual que você acha que é mais importante para um atleta? O que é mais importante para o atleta? É. Porque, no caso, você sempre teve os dois, né? O talento mais o esforço. É possível, assim, uma pessoa sem talento, na base do esforço, chegar lá? Enfim, eu acho que sem esforço você não chega a lugar nenhum. Você é de qualquer lugar da sua vida, né? Eu acho que, primeiro, você tem que querer muito uma coisa. Total. As pessoas perguntam, mas como é que faz, gente? Você quer? Eu quero isso, eu quero comprar aquele apartamento, vou trabalhar para comprar. Eu quero arranjar aquele namorado, vou tentar conquistar. Tudo que você quer na vida, você tem que botar um objetivo, né? Nada é fácil, nada vem de mão beijada, né? Total. E aí, o que a pessoa tem que fazer o quê? Correr atrás. Quando eu comecei a jogar vôlei, eu vi que eu tinha talento. Uma coisa é que você tem talento e outra, o esforço tem que andar junto com o talento, né? Porque se é só talento, não resolve. Você tem que se doar ao máximo para poder que esse talento floresça. Então, assim, é muito mais, com certeza, é muito mais fácil para quem tem talento do que para quem não tem, né? A Virna fala assim, ah, você era muito fácil, você tinha que fazer uma bola, você demorava 10 bolas para fazer, eu tinha que fazer 100 bolas para conseguir. Então, é essa coisa. Essa coisa do talento, mas estou dizendo, a vontade, isso qualquer pessoa pode conseguir, né? Tem aquelas jogadoras que venceram pelo esforço, pela dedicação. A Virna é uma jogadora dessa, ela aconteceu por vontade, por muita dedicação, ela era muito resiliente, ela era muito, enfim. Então, acho que, sim, tem os dois lados, né? Isso é muito legal. Ah, total. E como que, como que, olha que legal o meu amigo Wilson aqui, que é, ele é corredora. E você falou que na preparação tinha corrida, né? O meu amigo, ele é corredor amador, tinha corrida na preparação, né? Muita corrida. Hoje em dia não tem mais corrida. Hoje em dia a preparação é no ginásio, você faz aqueles circuitos mais voltados com bola. Bola e corrida, né? Assim, mais aeróbico, anaeróbico. Mas antigamente não, a gente, ali na Urca, você conhece o Rio de Janeiro? A gente treinava na Urca, né? E aí era assim, corrida, corrida, corrida. Dava aquelas voltas naquelas... Vou tirar um moletão aqui, só um minutinho. Você tá aqui, não quer? Você mora aonde? Porque me deu até calor aqui. Você mora aonde, Rodrigo? Eu moro aqui em São Paulo, tá muito frio aqui em São Paulo. Muito frio. Impressionante, né? Caiu a temperatura, sim, assustadora. Você viu no Sul hoje, mandaram vídeos de manhã, neve, neve, Curitiba, Porto Alegre, neve. Uma coisa louca. Nossa, é, tá fazendo frio aqui que eu nunca vi isso antes. Eu não sei se eu nunca vi ou se a gente esquece. Eu tô na dúvida. Exatamente. O que mais? Ah, eu ia perguntar aqui da dieta, aí o meu amigo Wilson entrou, lembrei da corrida. Como que era a dieta, assim, pra um atleta? E no seu caso, você tinha que fazer dieta ou era tranquilo? Então, na nossa época, era muito assim, a gente fazia, eu nunca tive problema pra engordar, né? Então, a gente comia muito macarrão, ia jogar no dia seguinte, eu ia jogar à noite, no almoço era macarrão. Todo atleta, normalmente, até hoje em dia é assim, né? Agora, hoje, minha alimentação é diferente porque hoje eu não jogo mais. Enfim, hoje eu já fiz tanto curso de saúde, eu já sei o que faz você envelhecer, o que faz você passar mal, o que faz você tomar remédio, papapá. Então, hoje, minha alimentação é totalmente diferente de quando eu jogava, né? Hoje eu tirei o carboidrato, eu tirei o açúcar da minha dieta, coisas que naquela época, não. Então, assim, mas basicamente, hoje a gente sabe, né? Todo mundo, tanta... A gente já sabe o que faz mal, o que faz bem, né? Se você ficar no Instagram seguindo os médicos da nova geração, você vai ver, você não precisa nem pagar médicos. Você vê as lives dos médicos, você vai aprendendo. Aprendi muito. Muito, muito. Nossa, aprendi total, eu adoro. E agora você falou que atualmente você não come carboidrato ou na época de competição? É, não, eu não como, eu não compito mais, né? Eu não tenho mais, eu como carboidrato hoje, batata doce, aipim, batata baroa, né? Eu como os carboidratos, carboidratos complexos, né? Porque eu faço esporte, né? Eu pedalo, eu faço stand-up, eu jogo frescobol, tudo o que precisa fazer. Malho muito, né? Então, assim, eu como por causa disso, mas açúcar já não como zero, né, de açúcar. É, eu também tô, eu também tô assim, né? Eu também tô, cortei o açúcar assim, só evitando, cortei de vez, porque eu tentei cortar aos pouquinhos, não deu. E aposentadoria pra um atleta, é difícil? Porque eu vi que você voltou da aposentadoria, depois voltou de novo. Eu vejo isso muito no MMA, que eu gosto de acompanhar também. A pessoa se aposenta, mas tem vontade de voltar, né? Como que é isso? Ah, assim, foram etapas da minha vida, né? Que aí eu parei primeiro pra ter a Júlia, minha filha, que hoje tem 19 anos. Aí depois parei pra ter a Vitória. Então, foi assim, tinha que parar. Ou eu tinha filho ou não tinha. A Fofão não teve filho, então ela foi jogando direto, né? A gente que quer ser mãe tem que dar um tempo pra ser mãe, né? Senão não tem como ser filho jogando. Mas, era assim, a Olimpíada que eu fui comentando foi de Sidney, 2000. Então, aí, assim, já não tava na seleção. Então, assim, a vida de atleta é assim. Você vai, volta, para, né? Eu acho que isso é normal, né? Do atleta. Você tem que estar firme quando você tá disposto, você tá com vontade. Mas quando você tá cansado, você tem outros problemas, você tem que dar um tempo, né? Eu acho que você faz bem feito ou não faz. Não dá pra ficar lá fazendo as coisas mais ou menos, né? É, exatamente. E é muito legal isso de você ter sido mãe e ter conseguido voltar pro esporte. Porque muita gente que sai, é difícil de voltar, assim. E você conseguiu isso e isso é incrível. Não, a primeira vez que eu voltei, quando eu tinha tido a vitória, né? Eu joguei no Vasco 2000, 2001. 2001, aí engravidei. A Júlia nasceu em outubro de 2001. Aí, dezembro de 2001. Aí, julho de 2002, a Virna me liga. Fernanda, você precisa vir pra Osasco jogar aqui, porque Osasco nunca tinha ganhado uma liga nacional. Você precisa vir. E eu amamentando, a Júlia lá em casa, lá no Rio. Falava, caraca, Júlia, pelo amor de Deus. Falei, Virna, você vai me arrumar confusão. Aí, amamentando. Aí, falei com a minha enfermeira. Eu, Virna, você topa ir pra São Paulo comigo? Você precisa da enfermeira esses momentos, né? Pra ela ficar com a bebê, né? Ela falou, vamos, vamos. E vim pra São Paulo. Jogamos três anos aqui. E aí, ganhamos tudo, tudo, tudo também. Enfim, foi muito legal na época. Aí, acabou que eu joguei três anos aqui. Depois eu fui embora. Eu acabava jogando três anos aqui, três anos ali. A Andréia, minha amiga. Oi, querida. Oi, boa noite, Andréia. Boa noite. A Fê aqui tá aqui. A Lária, a Natália. Boa noite a todo mundo. E, Fernanda, e como que foi entrar na televisão, né? Primeiro como comentarista, depois até atriz. Primeiro comentarista na Record, né? Depois atriz no SBT. E a participação no Superchef Celebridades da Globo. Como que foi esse mundo, assim? Ah, foi acontecendo, né? Muito legal, né? É que nem falar assim, gente, você não sabe cozinhar. Eu não, não sei cozinhar. Vou lá, vou aprender, né? Vou passar uma vez só com água. É o desafio. Eu acho que a vida é boa, é isso. Você tem oportunidade de fazer coisas diferentes. Você poder testar outras coisas, né? Eu acho que... Ah, não vou. Tenho vergonha. Vou pagar mico. E daí, se eu pagar mico, sabe? Uma coisa assim. As pessoas são muito isso. São muito críticas. Ah, eu não vou. Passar ridículo. Ah, chegou o problema passar ridículo, né? Não estou dizendo. Total. Mas o legal é você ir lá e fazer, né? Eu acho que é gostoso isso. Você ter oportunidade de fazer coisas diferentes. Eu me chamava, eu ia. E participava e adorava, né? Ainda bem que eu fiz essas coisas todas. Não, total. Eu concordo com você. Eu tenho que enfrentar os desafios, né? Não só no esporte, que já é uma referência para a gente aplicar na vida. Mas você aplicar na vida também. Isso é incrível. Eu concordo com você. É. Depois a pessoa vai, passa a vida sem fazer nada, porque acha que tem vergonha, porque o outro vai falar. Se o outro vai falar, azar. É. É verdade. E fala de você porque tem inveja, né? É muito isso, né? A pessoa te critica porque gostaria de estar ali com você. É um pouco isso, né? Mas, enfim. A vida é essa. A gente tem que fazer o que tem vontade. Total. Eu me identifico muito. Eu aqui nas lives, faço, vou no desafio. É exatamente isso. Eu me identifico muito. Olha que legal. Aqui, olha. A Natália falou que máximo essa live. O orgulho de ser brasileira. A Edina, boa noite. Olha que legal. André, eu queria ter a sua coragem. Tem que ter sim, ué. Pelo amor de Deus, gente. Tem que parar de pensar o que os outros vão falar. O problema é esse. As pessoas ficam preocupadas com o outro. Sim. Se a gente for pensar o que o outro vai falar, a gente não faz nada, né? Não sai do lugar, né? Exatamente. Exatamente. Olha que a Natália, a mulher forte, guerreira, Lari, falem bem, falem mal, falem de mim. Isso aí, Natália. Isso aí. Exatamente isso, gente. Hello. E o seu canal no YouTube é muito demais. Você entrevista um monte de médico. Como que surgiu essa ideia aí? Como que foi esse projeto? Então, aconteceu isso. Quando eu parei de jogar vôlei há nove anos, dez anos atrás... Ai, coceiro aqui no pescoço. Aí, o que aconteceu? Eu parei, eu joguei a última temporada no Rexona porque o Bernardo ficou sem levantadora. A Danilis tinha ido embora, né? E aí, caramba, eu tenho que jogar mais uma temporada. E meus joelhos, eu já sentia que meus joelhos já estavam... Enfim. Aí, acabou a temporada, ótimo, tudo bem, na Natália. Com o meu primeiro treino lá no Rio, que eu ia jogar a última temporada, fui defender uma bola, meus joelhos doeram. Falei, caramba. Aí, eu encontro uma lácia. Aí, tratamento. Eu não conseguia treinar como eu queria treinar, porque sem treinar, você não consegue jogar. Aí, foi tudo aquele treino, mais ou menos. Aí, acabou a temporada. Falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu usava aquele chip no bumbum, que chama... Tem o chip da beleza, que a mulherada usa, sabe? A mulherada... Hoje, famoso, chip da beleza, né? Como que é? São os implantes hormonais, que são uns flaconetezinhos bem pequenininhos, assim, que você põe... Elas fazem um furinho no seu bumbum e põe... Bota testosterona, progesterona, estradiol, bota todos os hormônios. Hoje, eu faço hoje a modulação hormonal, mas é de passar creme. Você passa na tireoide, você passa testosterona na barriga, onde você quer queimar, enfim. E aí, daí eu tava acabada, né? Entrei em depressão, porque eu amo fazer esporte. Imagina? Não podia fazer esporte, não podia fazer nada, meus joelhos estavam uma merda. E aí, eu já tinha esse implante hormonal que tinha... Só que, daí, depois que eu fui estudando, fazendo os cursos, o implante hormonal tem gestrinona. Gestrinona é um hormônio que não é bioidêntico, que o corpo não produz. A gente produz testosterona, progesterona, estradiol, mas a gente não produz gestrinona. E aí, uma dentista amiga minha, ela falou assim, Fernanda, vai ter um curso em São Paulo, em abril de 2019. Vem pra São... Vamos pra São Paulo, que vai ter um curso do Marco Botelho, que é um cirurgião dentista do Ceará, que ele desenvolveu a testosterona bioidêntica, que é de passar, que... Pra ver, porque pode ser que esse seu problema de depressão pode ser da gestrinona que você tá usando. Falei, ué, vamos pra São Paulo. Vim pra São Paulo em abril de 2019. Fiz o primeiro curso na segunda... Sábado e domingo, o dia inteiro, aprendendo o que faz bem, o que faz mal, o que o corpo... Como que o corpo reage quando você faz essas coisas. O que faz pra você... Por que você envelhece. E aí, fui conhecendo. Fiz o primeiro curso em abril, maio, fiz outro. Até setembro, fiz quatro cursos com ele, dos hormônios. Aí, chegou o... Em setembro... Não, daí eu já tirei meu... Na segunda-feira eu tirei meu implante hormonal do bumbum e comecei a fazer o hormonal esse aí de passar. E aí, minha depressão acabou em três semanas, vitamina D, altas doses. Aí eu comecei a estudar, falei, caramba, tá fazendo efeito em mim, que legal, né? Tá sendo super legal. E aí, eu fui me aprofundando, fui conhecendo outros médicos e comecei a fazer lives. Peguei o doutor Cicero Coimbra, que é o PHD de vitamina D. Fiz uma live com ele, a importância da vitamina D. Aí, comecei o doutor Wesley Schultz, que é do jejum intermitente. Então, eu fui conhecendo, fui conhecendo, fui conhecendo e fui testando em mim. Eu ia falar... Antes de ontem, eu fiz 21 horas de jejum. Porque eu tô aqui em casa sem fazer nada. Fiz 21 horas. Então, aí eu comecei. Então, e nisso eu falei, caramba, tá dando certo pra mim, pode dar certo pra mais pessoas, né? Porque é tão simples, né? Não é uma coisa complicada. Só você ter vontade de mudar, querer ficar saudável, né? Assim, só isso. Aí, eu peguei e falei, vou fazer um canal. Aí, comecei fazendo um canal, que era com o celular. Entrevistava os médicos com o celular. Aí, eu falava, ai, não, tá muito... Pode fazer um negócio melhor, né? Que eu sou perfeccionista, assim. Aí, eu contratei um aqui em São Paulo, Jailson, que tem uma... Ele é produtor, trabalhou com o Google Liberato, ele, enfim. E aí, a gente começou a fazer... Aqui, você vê, as entrevistas vão melhorando com o tempo. Você vai vendo lá no canal. A primeira foi com o doutor sobre ozonioterapia. Aí, depois, tem a doutora Camila Cardinelli, que é uma... Que fala sobre metabolômica, sobre o intestino. Como que o intestino funciona? O que precisa fazer? E aí, foi. Aí, depois, o doutor Dock, aquele lá de Florianópolis, sobre saúde, sobre longevidade. Tem de sim. Aí, tem o Neuro, aquele Fernando, da CNN, que é sobre neuro. Tem. Tem, você já... Quem não conhece, pode ir lá, se inscrever. Hoje, tá parado. Mas, em agosto, eu tô voltando. Eu tô fazendo um site novo. Em agosto, vai entrar um projeto novo meu. Vai ter um... Segunda-feira, vai ter segundinha de primeira, que vai ser sobre voleibol. Que a gente vai falar muito sobre voleibol. Que o Marquinho, até ele tá aqui na live. Coloca aí, o querido. 14 minutos de saúde com o Fernando Aventurini, pra o pessoal seguir. E aí, o... Ah, tá. Aqui, o meu amigo Wilson perguntou. Isso. É, 14 minutos de Fernando Aventurini. E aí, o que que acontece? A gente vai ter outros. Aí, sexta-feira vai ser um programa que eu vou pra feira. Que eu vou pegar um feirante, vou mostrar a história do feirante. Vou falar... Porque eu falo que tem que desengrulhar menos e descascar mais, né? Isso é essencial na vida da pessoa que quer ser saudável pro futuro. E aí, o que que eu acho da ozônioterapia? Amo! Lari, quem me perguntou, Lari? Amo! Faço toda semana, é pra tudo. Ozônioterapia, eu sou o meu xodó. E aí, eu fui juntando, né? Faço ozônia, uso o GH, porque meus joelhos recuperaram, assim, lindamente. Faço a reposição hormonal. Hoje, com 50 anos, eu tô muito mais saudável do que quando eu tinha 20 anos, 30 anos, né? Olha que demais! Então, assim, eu adorei, adorei isso. Conhecer os médicos. Aí, cada médico que eu... A doutora Elisângela Parron, que foi uma das últimas entrevistas, ela fala sobre os metais que a gente vai ingerindo com a comida, com tudo. Como tirar os metais pelo pé. Enfim, então eu tô fazendo agora esse tratamento de tirar os metais do corpo. Então, assim, são só 14 minutos. A pessoa vai lá, escuta um pouquinho. Se gostar do médico, procura o médico, sabe? Sim, é demais. Exatamente. Peraí, eu tentei aqui tirar, ocultar aqui. Nossa, a Lari aqui... A Lari falou aqui em cima. A Lari falou aqui em cima, olha. Olha, a questão da menstruação. Se isso no atleta tem que ser cortado, se atrapalha. Eu tinha esquecido de ler a pergunta. Entendi. Não, o que atrapalha, assim... No atleta, lógico, você tem uma... Tem gente que sofre com a menstruação, né? Mas hoje tem jeito de você melhorar. Porque você não tem essas crises loucas, né? Então, hoje tem muita saída para quem sofre com problema de menstruação. Já vi casos e casos de médicos que eu falei, já falaram sobre isso. Então, na época que a gente jogava, atrapalhava, com certeza, né? Hoje em dia você consegue usar esses chips, você consegue fazer com que a menstruação você não menstrua, né? Hoje tem outros métodos, né? Mas na minha época, não. Você sofria lá com a menstruação. E aí, tinha que jogar, né? Ficava dois dias. Mas, assim... As pessoas estão perguntando como que funciona. Funciona o seguinte, gente. Imagina que a gente é um carro. Você é um carro... Quando você tem 20 anos, né? Minha filha tem 19 anos. Vamos pegar. A Júlia tem 19 anos. Os hormônios dela estão em alta. Testosterona, progesterona, estradiol. Está na melhor fase. O cabelo está bonito, a pele está bonita, né? Porque os hormônios estão em alta. Com o passar dos anos, você vai comendo errado. Você vai envelhecer. Você vai botando pra dentro. Porque tudo... O seu corpo é o seu xerox. Você vai estar bem se você comer bem, comida boa. Se você comer comida mal, você vai envelhecer. Então, por isso que o carboidrato e o açúcar são os grandes vilões. O açúcar é viciante, né? Sim. Então, é... E aí, com o passar dos anos, você vai gastando, vai gastando. Os hormônios vão caindo. Se você não repor, você vai envelhecendo. Aí, depois vão chegando as doenças. Aí, você toma remédio pro rim. Aí, ataca o fígado. Aí, toma remédio pro fígado, ataca o coração. E aí, começa, né? Aí, você vive na farmácia. Você não sai nunca mais da farmácia, né? Se a gente pode perguntar aqui. Eu vi que tem muita mulher aqui, gente. Quem que toma remédio? Purã ou sintróide pra tireoide? Deve ter muita gente aqui. Toda mulherada hoje tem muito problema de... A minha mãe toma esse sintróide pra tireoide aí. Quem toma? A minha mãe. Nossa, vamos resolver o problema da sua mãe. E sabe o que é demais? Que eu também aqui sou criador de conteúdo. É demais as entrevistas que você faz. Porque a gente aprende tanto fazendo as entrevistas, né? É tão diferente quando a gente estuda. E quando a gente tá lá ouvindo e aprendendo... É uma coisa... Olha lá. Eu, eu, eu. Olha quanta gente que toma remédio. Gente, pra tireoide. A da Núzia. Gente. Não, não pode. É, tem que... Manda um direct pra mim. Vê se consegue mandar. Que o meu tá bloqueado o meu Instagram ainda, né? Mais a gosto. Mas pode perguntar pra você. Eu vou te passar a roda pra você. As suas amigas. Você passa meu telefone. Pode me mandar um zap. Que eu ajudo. Ajudo todo mundo. Porque explica sobre o hormônio Purã. Purã, gente. Tudo que é remédio faz mal. Não é que é Purã ou sintróide. Qualquer remédio. Porque a tireoide não tá funcionando. E a tireoide tem que funcionar pros outros hormônios funcionarem, né? A testosterona depende da tireoide. A tireoide é um dos principais órgãos que a gente tem no corpo. Então, a gente tem... Você regulando seus hormônios. Você vai regular a tireoide. Aí não vai precisar mais tomar remédio, entendeu? Aos poucos... Tem uma amiga minha aqui, a André. Ela tomava 120 de Purã ou sintróide. Já tá diminuindo. Ela tá fazendo a reposição. Já tá diminuindo, entendeu? Então, você tem que ajustar. A sua mãe... Ela tem que idade? 63. Então, já tem que fazer um exame de sangue pra ver como estão as taxas hormonais. Porque já tá a ladeira abaixo, né? Com 40 anos, a ladeira abaixo. Eu sempre pego no pé que come muito chocolate. Não pode. Tem que cortar esse açúcar aí. É, tem que comprar o chocolate 70%. 75%. Hoje tem... Eu tomo da Dengo. Flávio Passos. Tem ótimos chocolates. Fala pra lá ir na loja da Dengo. A Dengo tem agora espalhada no shopping. Porque a Dengo tem aqueles chocolates que não fazem tão bem, né? Que é aquele... Muito leite, né? E tem aqueles lá mais de 70%. E aí, assim... Eu já desacostumei. Agora eu só gosto de comer esse amargo. Meio amargo, sabe? Amargo ou amargo. Tem que fazer as folhas. Olha que demais. Nossa, eu amei demais a nossa live. Eu amei muito a nossa live. Muito obrigado. Foi uma honra muito grande poder falar com você. Vê se alguém quer perguntar mais. Então, Natália. Pode falar comigo ou falar com a Andréia. Enfim, tudo é alimentação, gente. Eu falo pra todo mundo. Tira 30 dias da sua dieta. O açúcar e o carboidrato. 30 dias. Faz um teste. Você vai ver como que você vai estar depois, né? A pessoa acha que não consegue ficar sem. Mas se se esforça, fica uns dias, acostuma. Exatamente. A jejum te ajuda como, Natália? A jejum ajuda tudo. A jejum é a melhor coisa. O bom do jejum intermitente é que o jejum você não gasta dinheiro. Você para de comer. Pra quem tá precisando economizar, você passa o jejum. Que nem eu janto. Daqui a pouco eu vou jantar. Oito e meia. Vou jantar. Aí, se eu quiser fazer jejum amanhã, a hora que eu acordar, eu vou comer. Vou tomar água. Pode tomar água com limão. Pode comer café e chá sem açúcar. Só isso que você pode tomar. Aí, depois disso, quando eu quero sair do jejum, eu tomo uma água com limão. E um pouquinho de sal. Sigam o doutor William. O William, o sobrenome dele é de Mineiro. Ele fala que todo mundo tem que tomar, pegar uma garrafa de água e botar uma colherzinha de chá de limão. De sal. Não pode ser sal refinado. Tem que ser sal do Himalaia, sal rosa ou sal que não pode ser refinado. Sal integral. Impressionante o que como melhora tudo na vida da pessoa. Tentem fazer isso também. O doutor William. Procura lá no meu Instagram. Ele é um fofo. Eu fiz uma live com ele também. Deve estar no meu IGTV. Deve ter. Olha que legal. Água com sal. Imagina isso. Você vê lá as pessoas falando. Eu tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca. 200 anos. Você ia tomar água com sal. Melhorou. Eu tinha não sei quantas cólicas, não sei o que, não sei o que. Melhorou. Você fica assim, né? Você fica assim, né? Caramba. Então, é muito isso. E daí eu vou continuar testando. Mas o jejum, gente, é o melhor. Porque a gente tem os telômeros, né? O nosso corpo são cheios de telômeros. E com o passar dos anos, os telômeros vão diminuindo, diminuindo, diminuindo e você morre. E você comendo direito, você fazendo as coisas direito, os telômeros vão aumentando, vão aumentando. Entendeu? Então, você consegue andar pra trás na idade. Ao invés de você andar pra frente. Entendeu? Hoje, com tanta coisa moderna que tem, você consegue viver 100 anos mole. Entendeu? Então, é só você cuidar. Porque eu falo assim, você tem que plantar pra colher. Você quer plantar? Você tem quantos anos? Eu tenho 33. Ixi, é muito novinho. Não, mas olha que legal a Mari Felícia tá aqui. Você sabe que eu comecei a fazer as lives, vendo as lives da Mari. É uma inspiração pra mim também. Oi, Lardo Martins. Pode me ligar. Posso fazer, sim, com você uma entrevista. Se você é veterinária, sou veterinária. Gente, veterinária, você vê os hormônios nos cachorros, nos bichos que eu já vi, que eu conheço gente que eu fiz muito curso, né? Conheço muito, tem veterinária, de todos os médicos, de todas as áreas. É incrível. Você precisa fazer esse curso dele, viu, Lari Martins. Enfim, o que mais? Oi, Fabi. A Fabi mora lá em Los Angeles. Ela conseguiu fazer a modulação hormonal. Ela arranjou um jeito que levou os hormônios daqui de São Paulo. Muito bom, muito bom. Isso aí, gente. Tem que se virar, que ninguém quer ficar doente, né? Mas, enfim. Nossa. O que mais, gente? Pergunta aí, que daqui a pouco a gente vai sair. Tem uns babaca que fica aqui botando. Ai, sai, pelo amor de Deus, né? Ah, é, né? Pelo amor de Deus, sai daqui. Total. Vitamina D, Roninho. Isso aí, vitamina D tem que ser todo mundo suplementar vitamina D. Porque, qual o sobrenome? Moro em Orlando. Vitor, meu fã, moro em Orlando, amo. Isso aí, fez jejum. Gente, tentem fazer tudo isso que eu falei. Mas vacina não pode tomar, né? Ai, já tomei. Gente, vamos falar de vacina, né? Vou tomar minha segunda dose em setembro. Fica tranquilo. Cuida da sua vida, que eu cuido da minha, tá bom? Enfim. Exatamente, Larinha. Exatamente. Eu vou te passar depois o contábil. Me manda lá, eu vou te mandar. Sibeli Pur. P-U-R-H-L. Sibeli Pur. Pode seguir ela lá. Olha, olha que legal. O Roninho Dantas. Ficaria horas ouvindo você e sua sabedoria. Fernanda, fiz jejum e me dei muito bem. Oi, Paulo, querido. O Paulo Marcos, ele é professor lá da minha academia. Porque eu tenho uma academia em Ribeirão Preto, né? Uma fórmula Ribeirão. E ele é professor de lá. Oi, querido. Olha que demais. É porque eu tô... Depois dessa operação, né? Que eu tô com o pé todo ferrado aqui. Eu tô... Obrigada. Em agosto eu volto. Com esse novo... Aí a Lini, uma família de muito tempo. Olha que demais. Tem muita gente que eu conheço. Que eu tô ausente, né? Tô bem ausente. É, Rô, Rô. Ela trata dos meus cabelos. Paraíba, que legal. Não conheço a Paraíba. Roninho muito querido, exatamente. Alguém perguntou do meu aniversário. Vou fazer aniversário. 51, gente. Olha... Fui bem, Márcio. Operação dos pés, foi tudo bem. Tô acompanhando aqui. O meu amigo Wilson perguntou aqui. As suas filhas também estão no esporte? Então, a Vitória tá. De 11 anos também faz vôlei lá na escolinha do Bernardo. da EVB, né? Que é a escolinha de vôlei Bernardinho. Já tá no quarto ano. Que legal. A Júlia não. A Júlia gosta de dançar. Mas agora é estudar, né? Tá fazendo direito. Já tá fazendo estágio. Então, já tá em outra fase. Vamos voltar as lives com o médico. Tem uma lista de médicos que eu quero entrevistar. Que é muita gente nova. Muita gente boa, né? Que segue essa linha, né? Aqueles médicos de antigamente. Tão com nada, não. Só manda você comprar remédio. Comprar remédio. Comprar remédio. Ei, Virna. Virna, Virna, perua aí, ó. Olha que demais. Falei de você, perua. Falei de você. Ela tá fazendo lives depois dos jogos de vôlei, né? Que perguntaram do vôlei. O vôlei tá assim. Tá demais. Vai ser... Vai ser... Agora começa a apertar, né? Que agora vai acabar o último jogo da chave. E depois venha... Venha os cruzamentos, né? Que aí que vai ser... Vai ser demais. Porque aí vai ser só os quatro... Os oito melhores, né? É, tá velha mesmo. Isso aí. A Virna tá fazendo... Virou paulista, minha filha. Nesse frio do cão. É, aqui não é normal esse frio, não. Exatamente. Gente, esse cara é chato, hein? Esse atalque, pô, tudo sei o quê. Fala sério, cara. Deixa eu ocultar aqui, ó. Tira ele daí. Tira ele daí. Bloqueia. É uma pena que não dá pra bloquear na live. Só dá pra ocultar. Aí depois tem que bloquear depois. Gente, mas é isso, ó. Então, resumindo. Cuidem-se. Porque a gente... Depois a gente vai chegar lá nos 70 anos. Vocês vão lembrar de mim. Puxa vida. A Fernanda falou quando eu tinha 50 anos que eu tinha que me cuidar. Porque agora que eu tô fudido. Eu não posso fazer nada. Tô na cadeira de rodas. Tomo remédio. Tô, né? Então, pensa. A hora que você for dormir hoje, você pensa. Eu quero envelhecer como? Eu quero estar... 80 anos. Eu quero estar bem. Podendo andar. Podendo fazer um exercício. Podendo, né? Ou eu quero estar em casa, precisando de médico, vivendo na farmácia, gastando meu dinheiro na farmácia, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, é assim. Ah, mas aí o meu pãozinho de manhã. Ah, minha cervejinha. Gente, guarda a cervejinha pro final de semana. Deixa o vinho pro final de semana. Sabe? Mas não. Mas faz o que tem que fazer durante a semana. Come direito. É que você vai... Depois que você começa a ver os benefícios que o seu corpo te traz, você vai ver como que o corpo é perfeito, né? Deus não ia fazer uma coisa toda errada. Deus não fez uma coisa pra você comer e encher de açúcar seu corpo, né? Como eles viviam na época. Por que os japoneses vivem mais de 100 anos? Porque come peixe, come uma comida super saudável, entendeu? Então, a gente... Exatamente. Como que a gente vai explicar pros homens das cavernas que têm rodízio, que comem à vontade. Exatamente. Aí essa coisa de ser vegano, né? Gente, a gente tem canino pra quê? Pra comer carne. Tem que comer... Eu adoro carne também. Mas tem que comer um pouco de tudo. Equilíbrio, né? Tudo tem que ter equilíbrio na vida. O problema é isso. É, não adianta virar vegano e depois ficar com anemia, né? Exatamente. Exatamente. Aí tem que tomar remédio. Exatamente. Eu vou comer de tudo, comer... Olha lá, olha que fofa. Minha avó tem 94, está lúcido e não toma remédio. Tudo de bom. E eu quero chegar igual a sua avó, Camila. Olha, Camila... Que máximo! Que demais, Camila. Camilate. Enfim. Ah, eu amei essa live, Fê. Foi incrível. Que bom. Adorei demais. Você mora onde aqui em São Paulo? Ah, aqui em Genópolis. Você está onde? Eu estou no Jardim. Você já foi nesse shopping aí do lado. Uma delícia esse shopping. Eu não te conhecia. É. Ah, então a gente está perentinho aqui. Oi, Mari. Uma amiga minha. Enfim. Quando o dia que eu for aí no shopping, eu vou te mandar uma mensagem, você vai lá me encontrar no shopping. Ah, vou sim. Manda sim. Pertinho. Esse bairro seu é uma delícia. Esse bairro seu é muito gostoso. Ah, é, né? É demais, né? Vamos fazer um oração para o Valis bater em foto. Bate aí, Marquinhos. Eu com esse negócio do selo aqui, que está horrível. Olha aqui. Muita gente que eu conheço, gente. Muita gente que eu conheço aqui. Ai, que legal. Eu agora não posso sair, que eu estou... Olha aqui, quer ver meu pé? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Estou toda com coisa. Quanto que tira? É, semana que vem. Tem que ser três semanas. Ah, nessas horas o tempo demora para passar, né? A gente fica contando os segundos. Ah, mas está ótimo, porque tem Olimpíada, né? Ah, é? Eu vou começar com o meu namorado. Eu falei, ixi, agora já começou a espaçar, né? Agora, sexta-feira, vai ter skate, que a gente está apaixonado. Ele foi skatista, meu namorado. Foi skatista, velejador. Olha que legal. Então, a gente fica vendo. Adoro, estou adorando ver Olimpíada. Olha isso aqui também, gente. Isso aqui, o relógio chama Técnica Ilibe. Olha aqui, eu vou ligar para vocês verem. Está vendo? É infravermelho. Você põe 30 minutos no pulso. Tem que ser nessa veia aqui. Está vendo? Fica Técnica Ilibe. Põe aí depois no Google para vocês verem. É tudo coisa boa. Olha que demais. Fiquei curioso. Não, mas aqui está quentinho assim. Está frio, está. Mas aí, enfim, dentro de casa. Eu não estou saindo de casa, né? Então, está tranquilo. Mas, olha o que eu estava comendo de lanche. Olha, nuts. Nuts. Dá para ver? Olha. E maçã. Sempre que você come uma maçã, é bom comer um nuts juntos que potencializa o nuts também. Enfim. Troque enquanto você... A Natália ficou curiosa também. Do quê? Ah, Ilibe. I-L-I-B. Põe Técnica Ilibe. Põe no Google. Vocês vão ver o que é. Técnica Ilibe. Põe nessa veia aqui, a principal. Eu comecei a namorar e sumir da rede. Não, eu sumi da rede porque me excluíram um pouco. Mas eu estou voltando, querido. Fica tranquilo. Viu, Jorge? Mas também, estou aqui me cuidando. O relógio, você pode comprar em vários lugares. Você quer comprar fora do Brasil. Não é aqui, não. Enfim. Ilibe, exatamente. Olha que legal. É. Tudo para... Tem que rejuvenescer. A gente tem que andar para trás. Tipo, vou fazer 49. Não vou fazer 51. Não, vou voltar para os 50. Depois 49, né? É, exatamente. É assim mesmo. Contra doces, Roninho. Tem que regular seus hormônios, meu amigo. Depois, quando... Engraçado. Quando... Também, eu tinha coisas que eu era... H2O. Eu era viciada em H2O. Não tomo H2O já há dois anos. Não tomo refrigerante já há dois anos. Tudo. Mas estou dizendo, depois que os hormônios se equilibram, essa fissura que você tem por doce, essa fissura que você tem por pão, isso melhora muito, sabe? Porque você já está... Os hormônios parecem que eles deixam o seu corpo em equilíbrio. E aí... E aí você pega... E que nem eu falo, gente, compra um pão. Hoje em dia tem muita possibilidade, né? Você vai no mundo verde, você vai... Até no Zona Sul. Porque no Zona Sul é Rio, né? Aqui em São Paulo é pão de açúcar, né? No supermercado. Você compra pão... Hoje já tem pão sem glúten. Todo mundo está fazendo coisa sem glúten, sem açúcar. Por quê? Porque está vendo que isso está deixando as pessoas doentes. O açúcar de hoje não é aquele açúcar que a nossa avó comia. A farinha de hoje não é aquela que a nossa avó comia. Está modificado. Hoje é outra coisa, né? Sim. Doutor William, vamos... William, espera aí. Procura lá no meu IGTV. Doutor William, o moreninho, assim. Eu era atleta de vôlei, esposa do Bernardinho, já foi meu marido. Já não é mais, não, Jaime. Você precisa se atualizar. Fernanda fala sobre o glúten e o leite. Leite, gente, leite é o pior. Porque quem tem alergia com leite... Mostar dentro... Tudo faz mal. Gente, peço uma coisa. Tudo que vem do supermercado faz mal. Tudo que vem da feira faz bem. É muito sobre isso. Vai lá, tem vários... Vai lá no 14 Minutos. Tem várias coisas falando sobre o leite, sobre o glúten. Porque o glúten... Hoje a farinha é muito modificada. Isso aí, Jaime. É, agora o Jaime corrigiu aqui. É muita informação, né? Até tô ligado a todo mundo, né? Enfim. Agora, o glúten, ele gruda no intestino, sabe? Assim, é uma coisa que faz muito mal. E o leite, o leite também não faz... Leite é só o leite materno que faz bem. Nem criança tem que tomar leite, entendeu? Porque essa coisa de que leite é cálcio, não é nada disso, entendeu? Se você for regular seus hormônios, não vai ter osteoporose, que é o que acontece mais, né? É, eu não me dou bem com leite hoje. Se eu tomo leite, já... Meu intestino já grita, já. Eu sou muito alérgica, né? Alérgica, alergia respiratória. Quando eu tiro leite, queijo, essas coisas, impressionante. Hoje tem... Hoje tem um... Como é que chama o negócio do leite? Tem uma substância do leite que faz mal. Não, meu estresse, não. Obrigada, Jaime. Chocada com glúten. Glúten, glúten, gente. Glúten é o pior vilão. Glúten e o açúcar. Lactose. Não, mas não é. Tem um outro produto, tem uma outra substância. Não tô lembrando agora. Enfim, tira isso da dieta. De manhã, compra... Tem pães, assim, sem glúten. Muitos pães gostosos. Vai testando. Ah, esse eu gosto, esse eu não gosto. Vai testando. Muita fruta. Deixa tudo mais gostoso, é verdade. Mas hoje já tem coisas bem gostosas sem glúten. Macarrão sem glúten. Macarrão de pico, de espinafre. Hoje tem muita coisa. Muita troca que dá pra você fazer, que não é tão ruim, não. Tem muita opção, né? Muita opção. E deixa a pizza... Hoje tem até pizzaria já sem glúten, né? Hoje já tem. Olha, eu não sabia. Existe já? Já, 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 já. Não, eu falei já, Jaime. Eu já falei sobre a Olimpíada, que agora que vai começar a pegar, porque agora que os jogos começam, acabam os jogos de chave, agora vai, né? Primeiro joga com o quarto de lá. O primeiro daqui que o Brasil vai ganhar, deve ficar em primeiro, vai jogar com o quarto da outra chave. Segundo com o terceiro. Com segunda, daí vai. Terceiro com o terceiro. E aí que vale, né? O jogo pior é o quartas de final, porque é o jogo que você passa pra semifinal e você volta pra casa, né? O jogo, esse jogo de cruzamento, que agora é da chave, é o jogo que é o terror. Pizza é uma tentação. Não, gente, eu como pizza. Aqui eu como. Um dia na semana eu como pizza. Eu fico tranquilo. E também você não vai concordar tudo. É, não é só pra quem tem intolerância que o leite faz mal. O leite não faz bem pra nada. A realidade é essa. Obrigada, Natália. Você também mora aqui em São Paulo, Natália? Ah, Natália também. No Brand? Não conheço. Eu vou olhar. No Brand. Vou ver. Brasil e Estados Unidos. Que jogão aí, sim. Nossa Senhora. Que hora? Quando vai ser, Marquinho? Eu queria jogo todo dia. Porque engraçado, ontem alguém comentou, agora essa noite, de manhã, quando o Brasil jogou contra o Japão, porque o Japão é fissurado pelo vôlei feminino. Faz fissurado. A Leila, na época que jogava lá, era assim, amava, era amada. Hoje a, quem que é hoje? A Sheila. Enfim, eles adoram. 23 horas hoje? Obrigada, perua. Vou ver. Hoje eu dormi uma horinha à tarde pra poder ver, porque eu acordei cedo pra ver vôlei em casa. Com esse frio faz o quê? Dorme, né? E aí... Não tem opção, né? Que bom, que legal. Obrigada. 42, muito feliz. Obrigada, Jair. Ah, é? Você viu que legal? Hoje às 11 horas, moro em Fortaleza, Rogério. Ih, vou pra Fortaleza, dia 15. Dia 15 de... Agora, 15 de agosto. Olha que legal. Eu vou pra um curso do Marco Botelho, vou dar uma palestra lá no curso dele, aniversário dele também. E depois eu vou pro Miss Brasil, em Brasília. Tem alguém de Brasília aí que eu vou assistir o Miss Brasil 2021? Olha que demais. Esse é o segredo, né? Não parar, né? Não parar, exatamente. Eu tô parada porque eu tenho que parar, por causa do meu pé, né? É, mas não tem jeito. É, e o vôlei tá muito legal, né? O vôlei de praia também tá indo bem, né? Eu acho, assim... Lógico que não é uma Olimpíada ideal, porque ninguém treinou como deveria treinar, né? Mas tudo superando, né? Acho que a questão é a superação. Essa Olimpíada é da superação. Eu achei muito isso. É verdade. Aí, você mora em Fortaleza também, Jaibe? Aí, vai lá me conhecer na praia. Vou estar lá na praia. Naquela praia bonita lá. Sei lá o nome da praia. Sei que o lugar é lindo. Enfim. A Renata, que é coaching, tem um projeto que chama Desculpas Não Perdem Calorias. Que a gente pegou um jogador de vôlei de praia lá, que é o Luiz, que é amigo nosso, que é maçoterapeuta. E ele... Botei a doutora Sibeli Puro, que faz a minha modulação pra fazer com ele. A Camila Cardi... A Camila, não. A Renata, que é coach. Renata Montenegro, que é coach. O Maicon, que é personal trainer. A Isabela Freitas, que é nutricionista. E estamos fazendo ele mudar os hábitos dele. Já emagreceu, Marquinhos. Quantos quilos ele já emagreceu? Olha que demais. Ei, Benê. Núcleo Benê, vôleibol. Saudades. E aí... Incrível. Encontrei com ele na praia, antes de vir pro Rio, pra São Paulo. Ele tava entrando no stand-up e ele tava saindo da natação. Ele foi nadador, ele é nadador. Ele falou... Falei... Nossa, Luiz... Eu falei assim... Olha, ele não parece a mesma pessoa. Já parece que saiu. Metade dele já saiu, sabe? O que eu falo? Você tem que ter... Alguém te ajudar. Falar... Você pegar um amigo seu doente... Vamos... Vamos... Eu vou te ajudar, sabe? Eu acho que às vezes a pessoa... Não, é total. É um empurrão. 18 quilos ele já perdeu. Olha isso. Nossa, é... É muita coisa, 18 quilos. Seguem lá no Instagram. Desculpas não perdem calorias. É o Luiz. Ele é fofo. Ele é o maçoterapeuta. E... Imagina, 18 quilos ele já perdeu. Nossa, imagina... Você pensar um quilo... Guarderia, exatamente, Rogéria. Isso aí. Guarderia que eu vou, gente. Quem quiser me encontrar, vai lá em guarderia na praia de Fortaleza. Que delícia. Eu não vejo a hora. Tomar um sol. Jogar frescobol, fazer stand-up. Isso aí, Vitor. Musculação... Gente, musculação é tudo na vida da pessoa. Não esqueçam disso. É verdade. Muita gente esquece do... Do quanto isso é bom, né? Desculpas não emagrece, não. Não é desculpa não emagrece. É, desculpa não emagrece. As pessoas falam isso, né? Que eu falo assim... Ah, daí a pessoa, quando eu falo assim... Você tem que tirar o seu pãozinho francês de manhã. Aí a pessoa olha pra mim e fala assim... Ah, mas o meu pãozinho com manteiga e cafezinho. É muito engraçado. Gente, bacon com ovo. O bacon você pode comer. Você pode comer... Pode comer manteiga com aipim, manteiga. De manhã eu como batata doce no fogo com um pouquinho de manteiga, sabe? Batata doce. Hoje eu comi batata doce com aipim cozido. Fica uma delícia, uma delícia. Ovo. Ovo você pode comer com bacon. A picanha você pode comer com a gordura. São gorduras boas, entendeu? Não é... Muita gente acha que não pode, porque vê lá gordura, né? Exatamente. E o corpo precisa das gorduras também. Exatamente. Então é isso, ó. Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu amei. Quem quiser ajuda. O que mais você come, Fernanda, Natália? Como, acordo com um abacate, com limão, mamão com granola, assim, ou puro. Como uma fruta, maçã. Hoje eu fiz um suco de laranja. Tomo muito suco de laranja, porque eu não tomo vitamina C, né? Hoje eu fiz um suco de laranja, com kiwi, com goldberry, aquela pretinha com aquele outro... Aquelas frutinhas vermelhas, né? Olha que lindo. Com ojiberry, com... E... Como é que chama aquele negócio que arde a boca? Que é aquelas... Enfim, mais um negócio. Caramba, fica uma delícia o suco saudável. Você pode botar cúrcuma também, pode botar gojiberry. Todas essas berries, assim, que isso aí ajuda muito no rejuvenescimento. E cada dia eu faço um suco. Hoje o meu namorado foi na feira, né? Que eu não posso ir à feira aqui do lado aqui da casa dele. Aí eu falei, traz pepino e couve. Eu adoro suco de laranja com pepino, com couve, com tudo, sabe? Você bota... Bota tudo. Você pode botar o que você tiver na geladeira, você bota no seu suco. Só faz gengibre. Gengibre, só. É, a Natália e a Aline falaram gengibre aqui ao mesmo tempo. Exatamente. É muito bom. Então é isso, gente. Eu vou jantar agora. Ai, eu amei. Amei nossa live. Amei demais. Depois que me manda, eu quero ajudar a sua mãe. Fala pra ela que eu vou ajudar ela a ficar bombando. Vai ficar assim, olha, enxuta. Vai ficar arrasante a sua mãe. Olha que demais. Manda um beijo pra ela, tá bom? Tá bom. Amei demais. Beijo, gente. Beijo. Em agosto eu tô de volta. Vocês vão conhecer meu site novo, que vai falar de vôlei. Vai ter vôlei, vai ter saúde. Vai ter... Olha que demais. Exatamente. Tem muita coisa boa por aí, tá? Beijo. Amei. Beijo. Tchau, querido. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau.